Morde a boca no trombone. Entrevista. Muito bem, são sete horas e vinte e oito minutos, sete e vinte e oito. Olha, vai acontecer aqui em Balneário Camboriú. Eu chamo a sua atenção exatamente pra esta questão, que é a primeira jornada litorânea da mulher advogada. E nós estamos recebendo nos estúdios a Carla Bax Mansur, que é vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada de Balneário Camboriú, e a Frederica Richter, que é também integrante da Comissão da Mulher Advogada de Balneário Camboriú. Bom dia. Bom dia. Tudo bem, tudo bem com vocês? Bom dia, Elias. Bom dia, ouvintes. Como é que vai ser essa primeira jornada litorânea da mulher advogada, é isso? Exatamente, Elias. É a primeira jornada que nós estamos aí idealizando. Ela foi idealizada pelas comarcas de Balneário Camboriú, Balneário Pessarras, Brusque, Itajaí e Itapema e Navegantes. São as subseções dessas comarcas, né? São, são seis subseções que estão fazendo parte dessa jornada. E qual é o tema principal, qual é o assunto principal dessa jornada? Nós temos vários temas que serão abordados nessa jornada. Entre eles é o empoderamento feminino, mulher na política, o papel da mulher na sociedade. Nós vamos também abordar a saúde da mulher, o empoderamento feminino, como eu já falei, né? Violência doméstica. Violência doméstica e dez anos da Lei Maria da Penha. Pois é, esse aliás, esse é um dos grandes temas que preocupa, que é a questão da Lei Maria da Penha. Dez anos, fazer uma análise para ver se realmente está funcionando, não está na validação de vocês. A Lei Maria da Penha está fazendo a coisa funcionar, diminuiu a violência contra a mulher, ou a mulher, ou cresceu esse anúncio, pelo menos, de violência, já que a mulher ficou mais à vontade para denunciar? Ela diminuiu a violência, com certeza, porque agora a mulher tem aonde recorrer, ela tem um respaldo jurídico. Nós precisamos ainda melhorar os nossos instrumentos para fazer cumprir a lei, né? Então, nós temos essa necessidade ainda na região. Mas, com certeza, antes da lei, a mulher não tinha voz. Era aquela história que, em briga de marido e mulher, não se metia a colher. E hoje em dia, se você escutar uma discussão mais acalorada, você pode, com certeza, chamar a polícia, que muitas vezes uma mulher pode estar sofrendo maus tratos, enfim. Perfeito. Agora, para participar dessas jornadas, como é que estão as inscrições? O pessoal pode fazer a inscrição ainda, ou vai ser só no dia? Como é que vai ser o procedimento? Sim, o pessoal pode fazer a inscrição. A inscrição está aberta, pode ser feita em qualquer subsessão, ou no dia do evento, que será na quinta e sexta-feira agora. Perfeito. Ontem encontrei a Jaqueline, que é a presidente. A Jaqueline, a doutora Jaqueline, é a presidente do Itajaí. Ela também está fazendo parte. Encontrei outras pessoas também. Não, inclusive, os seis homens podem ir também, ela falou. É verdade? Podem e devem. Gilberto Luz, vai, Gilberto. Gilberto está aí. Gilberto Luz está cedo aí também, acordando, já veio tomar um café conosco aqui. Pode também, né? Pode ir em deve, Elias. Eu acho importante a participação dos homens nas discussões acerca dos assuntos femininos, porque, na verdade, o feminismo não é a ideia de preponderância da mulher sobre o homem, sim, a ideia de igualdade entre os gêneros, né? Então, os homens estarem participando e debatendo desses assuntos conosco é muito importante. Perfeito. E vai ser aonde essa jornada? A primeira jornada, ela vai ser na subsessão de Itajaí, que fica na rua Vereador José Carlos Mendonça, ali atrás da Câmara de Vereadores. Aliás, eu já não entrei lá ainda, mas vi que ficou um belíssimo prédio da OAB de subsessão de Itajaí. Muito bonito. Um belíssimo espaço, vale a pena conhecer. Pois é, que bom, que bom. E começa a partir de que horas? Começa a partir das oito horas da manhã, né? E vai ser desenvolvido nos períodos da manhã e da tarde. Perfeito. Dia 21. Dia 20 e 21, quinta e sexta-feira. Quinta e sexta-feira agora. Então, hoje é terça, depois de amanhã e sexta-feira, então, esse encontro na cidade de Itajaí. Todos os advogados, os advogados, as pessoas que têm interesse na área podem comparecer. Com certeza. É um evento, não só para advogados, os acadêmicos. Acredito que é assunto que interessa também para psicólogos, profissionais de diversas áreas, né? Estão convidados para participar. E, aliás, hoje a gente vê que na nossa região um grande número de advogadas, né? Já estão militando e estão se formando também. Eu acho que quando vem nas faculdades aqui, as mulheres estão tendo mais interesse por essa área, o que é muito bom, né? É, na advocacia nós já temos aí mais de 50% de mulheres, né? São 50% do público feminino que ocupam aí a advocacia. Assim como no nosso eleitorado, né, Elias? Mais de 50% são mulheres em Balneário Camboriú. Pena que na questão do eleitorado a gente não tem essa mesma proporção de candidatas mulheres eleitas, né? Exato. Que deveria ter, né? Exato. Por isso a importância de discutirmos, né? A mulher na política, inclusive, é um dos nossos temas. Perfeito. A gente se vê lá, então, se Deus quiser? Sim, com certeza, Elias. Você já é um dos nossos convidados especiais, né? Vamos contar com a sua presença. E, desde já, agradecemos o apoio aí e a abertura, né? Desse espaço para nós divulgarmos a nossa jornada. Perfeito. Esteja à vontade. Algum convite especial, alguma informação especial, esteja à vontade aqui. A casa é de vocês também. Aqui, eu tenho brigado aqui, inclusive, no Botas e a Bocas no Trombone. Gilberto sabe disso. Aqui tem muito homem. Tem que botar mais mulher. Tem que botar um colorido especial aqui, né? Só fala, só homem, para falar mal da vida alheia. Por quê, né? Só nós, né, Gilberto? Só nós, né? Acho que a mulherada tem que abrir um espaço maior aqui. Nós temos a representante nossa aqui, no caso, a Morgana, a nossa produtora. Tem algumas aqui, a Andréia. Tem uma porção também. Mas só que falta mais na hora de falar aqui no microfone. Poxa, mas a Rádio Menina tem tanto menino na Rádio Menina. Que coisa, né? Vamos brigar aí para que essa mesma proporção seja também feita aqui, né? Não adianta a gente defender lá fora e não defender interno, né? É, a lição começa em casa, né, Elisa? Então, eu acho importante, realmente, todos lutarmos pelos espaços femininos, para que eles sejam ocupados. Perfeito, perfeito. É isso? É isso. Grande, obrigado por vocês terem vindo aqui logo cedinho também, tá? E estejam sempre à disposição, quando precisar para qualquer coisa, estamos aqui à disposição. Muito obrigada pelo espaço. E que não fique nessa primeira jornada, né? Que a gente possa ter várias e várias jornadas para discutir outros temas, inclusive, dessa área que é tão importante, né? Com certeza. Elias, mais uma vez, muito obrigada pelo espaço. Mote a boca no trombone. Entrevista.